Por onde caminhar Gui os meus pés na palavra Se quero descansar Encontro alívio em seus braços E ser completo É estar bem perto Entender sua vontade Encontrar sua verdade Não viver mais eu Pois Ele vive em mim Escrever minha história Para um dia eu ver sua glória Não viver mais eu Pois Ele vive em mim Não há como esconder E sonho em sua presença Não há como fugir Seus olhos me encontram Aonde for E ser completo É estar bem perto Entender sua vontade Encontrar sua verdade Encontrar sua verdade Não viver mais eu Pois Ele vive em mim Escrever minha história Para um dia eu ver sua glória Não viver mais eu Pois Ele vive em mim Não viver mais eu Pois Ele vive em mim Não viver mais eu Não viver mais eu Pois Ele vive em mim 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 Não viver mais eu Acho que ele vive em mim Who oергie faz Beleza Morragina れる Ou Por Por P